O Departamento Jurídico do Cruzeiro recorreu de todas as decisões judiciais favoráveis e que nos últimos dias suspenderam as expulsões de 28 conselheiros do Conselho Deliberativo do clube. Esses integrantes do órgão legislativo, segundo o próprio presidente interino da Raposa, desrespeitaram o estatuto, por terem sido remunerados na gestão Wagner Pires de Sá. Os advogados do Cruzeiro tentam impedir que esses conselheiros tenham direito a voto por meio de liminar judicial. O presidente José Dallay havia deliberado pela exclusão de 30 integrantes do Conselho. Desse grupo, 28 pessoas conseguiram decisões favoráveis. Uma ainda aguarda julgamento do mérito e a outra sequer buscou o juízo para tentar recuperar o seu cargo. Esta é a notícia do Cruzeiro, galera. A matéria completa está na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!